Uma tromba d'água impressionante assustou moradores de uma praia na Flórida, nos Estados Unidos. A imensa coluna se formou no mar. Apesar de assustador, esse fenômeno ficou apenas no oceano e não atingiu ninguém. As trombas d'água se formam quando ventos quentes e frios em direções opostas se encontram. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Cleronيا. La Cable News. Nós temos visto a melhora do Amazcore. liv observ Clinton.